E agora mais um vídeo no canal Murilo falando dessa vez a galera trazendo para vocês mais um vídeo de Brawl Stars E gente, o meu amigo tá me chamando aqui, velho, os lendários Mano, o cara tem 16 mil troféis, olha o tanto, peraí, gente, eu já sei que vocês podem ver, velho Olha o tanto, velho, olha o tanto Gente, é o seguinte, quem já passou de mim, quem já tá aqui, ó Comenta aí, velho, comenta aí nos comentários Agora, quem ainda não passou de mim, comenta do mesmo jeito Eu vou dar uns super mega corações Tipo, mesmo se já passou de mim, eu vou dar um coração Pode ser qualquer coisa, gente Porque, mano, eu estou feliz Porque, mano, gente Eu vou te dar uma, eu vou te dar uma Invisibilidade Eu vou te dar um poder de estrela do Leon Um poder de estrela do Leon Cara, 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 cara Sou novo Cara, você fez sério? Peraí, peraí, ó, gente, eu vou falar assim, ó Peraí Eu, eu tô, eu tô postando, postando vídeo no canal Tô postando vídeo no canal Galera, esse cara que eu não conheço Mas tô falando pra ele que ele tá postando vídeo no canal aqui Manda salve Manda salve Vamos ver, gente, que ele vai falar um salve Como é o nome do canal? Oi É o nome do canal? É Tá bom, vou escrever aqui Vai Murilo Murilo Silva Moreira Murilo Silva Moreira Mas Aí Sou seu fã Eu 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 sou Edgar 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 Brau Vamos ver se ele vai entender Mas eu sou o Edgar Brau Galera Eu sei que vocês gostam do meu canal, gente Mas eu não sei se vocês gostam muito É porque eu tenho poucos inscritos Mas, gente Ah, eu esqueci de falar Se você gostou do vídeo, deixa um like E se você não gostou do vídeo, deixa um like Mas, gente, se inscreve no canal e aperta no sininho de notificações Então, gente Bora pro vídeo Então Vamos ver se ele falou alguma coisa aqui, gente Ah, tá bom Ele tem o Spike Ah, gente Se vocês quiserem entrar no clube Esse é o nome do clube E o código do clube tá ali, gente Então, gente Vamos começar o vídeo E E vamos jogar Gente Eu tenho um skin do vídeo Eu não estou mentindo Mas Tudo bem Aqui, ele falou o quê? Vou pesquisar Ahn, tá bom Tá Mano Um problema meu É que eu só tenho 26 inscritos Gente Deixa eu com 20, 20 Até 30 inscritos Que eu vou mostrar no rosto Cala a boca e começa Tá bom Mano O que o outro falou Cala a boca e começa, gente Não é com você não, tá, galera Não é com vocês não É com Vamos jogar aqui E vou com Edgar Não, vamos um pouco de Edgar Quem é o dono do negócio? Ah, não É o meu colega, né, velho Cobra, Lordeus, eu vou escolher Não sei não Gente Eu não sei qual Mano, ele tem ember Aquele ali que é o Miguel Dudu e Pedro Ele é meu amigo Então Ele tá aqui comigo também Se ele quiser falar oi pra vocês aí, ó Se ele quiser Oi, gente Gente, ele vai jogar também comigo Ele tem ember Então vou te Eu não sei se eu vou colocar pra ele Porque ele precisa parar de falar muito Porque ele tá falando muito Porque a gente precisa comer fácil Gente, eu acho que eu vou de Yotin Não, melhor Ele fala Ah, Mets, mano É boa É o Mets Vamos, gente Vamos de Mets Vamos de Mets Vendário Médico E cromático Gente, eu não sei se eu sou uma boa equipe velho Gente, vamos ver se eu sou bom, velho Sim, não, por favor, eu sou uma boa equipe Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É, gente, pode ser membro aí, ó Eu não sei se eu posso Ninguém pode ser membro Não sei ainda, gente Mas Eu não sei se eu sou uma boa equipe Esse cor aí, a minha demanda É o meu É o meu E o meu Ufa Porque que é o nome do meu canal? Miguel É aquele negócio Turbo Time Sugar Crash É Gente, eu acho que eu vou jogar Acho que eu vou jogar umas partes de eles ali O que é o meu Eu não sei se eu vou ouvir Eu não sei se eu vou ouvir Eu acho que vai dar muito certo pra vocês ouvirem. Comenta e deixa o like. Eu já falei. Deixa o like aí, se inscreve no canal ainda, que não me joga, que eu não sou mudo, que eu perdi minhas contas aí de... 10 mil? De 10 mil agora. Agora eu tô com... Então é um pouquinho difícil, velho. Um pouco de 10 mil é de uma coisa. Gente, eu não vou passar nenhuma ideia, gente. Eu posso me passar a cena. Eu posso me passar nenhuma ideia. Mano, vamos perder, vamos perder. Gente, perdemos. Perdemos. Tudo bem. Gente... Gol, 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 gol! Qual é o seu brawler favorito aqui, gente? Qual é o seu brawler favorito? O meu é o Byron. O Byron. E o Coronel Ruff e o Watson. E o Leon, né, que eu tenho também. Quem tem umas brawlers? Eu vou falar. O meu é o Coronel. O Leon. Crian. Espera você. E a Nani. A Nani. Mais um? Não. É, pode escolher qualquer um. Gente... Gente, você sabia que tinha um bug antigamente? Eu não sei. Eu não sei ser um bug. Eu era um negócio. Mas, mano. Pra mim. Não tava aparecendo esse negócio de reais aqui. Tá vendo, gente? Não tava aparecendo negócio de reais, velho. Tava tipo... Rodando, tá? Tava tipo assim, gente. Eu tava assim, ó. Tipo assim, ó. Ó. Tava tipo assim, ó. Sabe? Rodando assim. Mas, mano. Eu não faço a mínima ideia. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá bom? Eu vou... Mas, eu não sei não, gente. Eu não sei se eu vou com um Brawler ou vou toando. Mano. Eu vou de low. Gente, pode ser qualquer um Brawler. E, gente. Se vocês querem um vídeo bem terror, velho. Vocês podem mandar pra mim, velho. Você pode falar aí. Pode ser Fabiante Zed Fred. Pode ser qualquer um. Que desastre! Então, gente. Eu vou gravar um vídeo. Todos os dias. Todos os dias. E, mano. Eu vou acabar hoje o vídeo. Eu vou acabar esse vídeo aqui. Eu vou contar outro vídeo. Que é um vídeo de... Vai ter outro vídeo, né? Eu não sei se você gostar, né? galera não sei se o papo o acessório do gente eu confuso agora mano dentro gente o problema 3 cromáticos não é uma boa ideia tem que ser 1 cromático ou 2 cromáticos porque se for 3 cromáticos não vou dar uma boa ideia não vai ser a perder meu troféu gente quem já ganhou brawler nessa nessa caixa aqui quem já ganhou brawler nessa caixa quem já ganhou comenta ai vou dar um coraçãozinho pra galera pera ai mano pera ai a gente pode jogar combate se escreveu mano eu só quero mano gente quem chegar em 30 likes 30 inscritos eu vou mostrar no outro mentira ele já mostrou assim no outro vídeo não postou eu escolhi aquele vídeo a gente ele tá mal chato ele não gosta de mostrar galera só quando eu tiver 30 inscritos ai eu mostro porque gente não ó vocês escutarem errado eu não escolhi o vídeo gente é porque aquele vídeo lá aquele vídeo lá ele foi ele foi eu não dava não dava pra colocar no youtube não dava pra colocar aí gente se eu se eu colocasse vou se inscrever mano é muito simples é só você dar um like se inscrever no canal e galera eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que você tenha gostado se gostou não deixa de apertar no gostei e vou falar aqui um salve aqui pro pro miguel do do pedro e salve pro lendário peraí eu vou falar assim peraí eu vou falar assim dei dei salve pra você lendário e você também você também amiga salve eu dei salve pra você você lendário e você e você também esse meus amigos aqui gente esse aqui o lendário eu não conheço ele entrou no clube foi agora que entrou é o lendário entrou no clube agora o miguel do do e pedro eu conheço ele tá perto de mim aqui então mano então gente eu ensino esse vídeo por aqui espero que você tenha gostado se gostou não deixa de colocar no like e tchau gente eu já volto tchau